Olá pessoal, boa noite o pessoal que está chegando no chat, boa noite galera que está ouvindo, meninos e meninas, senhoras e senhores, gurizes e gurisas, boa noite, Ricardo já está no chat, Ludmilla querida, boa noite, hoje nós estamos aqui com Douglas Albrecht, é assim que Douglas, assim mesmo, pronunciou certinho, Albrecht, então Douglas ele tem um estudo muito bom, muito interessante sobre agroglifos, hoje nós vamos abordar esse assunto aí, e ele vai nos falar também sobre as últimas novidades aí desse mês de agosto, que aconteceu na Inglaterra principalmente, é isso né Douglas? Isso mesmo. Sobre os agroglifos, então Douglas, boa noite, obrigada por ter vindo, aceitado o convite aí, pode falar. Ok, boa noite, boa noite Jaquita, obrigado aí pelo convite também, né, você aí junto com o Ricardo aí, e vem aí com essa janela, com esses canais aí, dando oportunidade aí para poder discutir os sistemas ufológicos aí, com os sistemas ufológicos aí, de um ponto de vista sério e mais científico, né, eu acho muito, muito, muito importante essa oportunidade, porque isso esclarece as pessoas e a gente sabe que dentro desse tema, também existem situações que levam aí a inverdades, né, então, quanto mais a pessoa puder coletar informações e obter informações sobre o tema, mas ela se arma contra aí, fakes e notícias falsas que vêm aparecer, que é comum em qualquer outra atividade também, então, o canal, essas lives dão essa oportunidade para esses esclarecimentos, né. Eu que agradeço a tua presença, a disponibilidade, em pleno sabadão aqui com a gente. Pelo sabadão, é. Eu que agradeço, e a nossa luta é essa, contra a desinformação, né, de conhecimentos no geral, e aqui no meu canal, as portas estão sempre abertas aí para quem quiser, e para ti também, para seguir o baile aí, né. A palavra é tua, tudo contigo, então, manda ver. Não, tá certo, a gente vai falar um pouco aí, comentar um pouco sobre o tema dos crop circles, né, ou agroglifos, como ficou popularizado aí no Brasil, principalmente da temporada que vem ocorrendo na Inglaterra, né, na região da Inglaterra. Lá, sim, é o território, o país que tem a maior incidência, né, e não é de hoje, é, aproximadamente aí há 40 anos vem ocorrendo de forma periódica, e lá, e lá, e lá ocorre numa região aonde é conhecida por ter monumentos arqueológicos, né. É, é, Stonehenge, é, Avenger, é, enfim, são vários locais lá que estão ligados aí à arqueologia, à populações, às civilizações da Idade do Bronze, e do tempo dos druidas também, alguma coisa, é, em que, é, ocorre, vem aí ocorrendo o aparecimento dessas figuras, desses desenhos, desses, enfim. É, 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 figuras geométricas que vem aí aparecendo nas lavouras. Então, a Inglaterra é, sim, o foco, quando você faz uma estatística para ver em relação ao, ou, a, a, aos países em que aparece, a Inglaterra responde aí, é, por mais de 80% do aparecimento dos crop circles, né, ou dos agroglifos, né, ou dos agroglifos, né, círculos de plantações também são conhecidos. Tem algumas, 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 é, algumas informações que dizem que esse fenômeno lá é muito antigo. é, tem um, um, um texto, um, um, um panfleto de 1600, 1600, 1700, que, que relata, que relata o aparecimento do, do, do demônio das plantações, né, ou, o demônio das, ou, o demônio das colheitas, né, onde a gravura mostra, é, 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 um demônio com uma, uma, uma enxadinha, com, é, com uma foice pequena, colhendo e empilhando os falhos de trigo e tal. Então, muito provavelmente, esse fenômeno não é, justamente, algo recente, vamos dizer assim, recente, quando a gente pensa em, e apareceu, é, há 40 anos, é, é, ou seja, a partir da década, aí, de 70 ou 60, mas é algo que pode ter acontecido em outras épocas, né, e pode ter, de certa forma, ter sido registrado alguma coisa, como esse panfleto. Tem gente que não acredita que esse panfleto é verdadeiro, por exemplo. Tem gente que acredita que ele também, ela, é, é falso, que ele é, enfim, resultado, aí, de, é, é, publicações fakes, aí, com a intenção de, é, dar descrédito ao fenômeno. E, dentro desse processo de descrédito, tem, também, é, muitos casos envolvendo, aí, fraudes, né, a questão do Doug, do Dave, né, é, os dois velhinhos lá, é, na, é, quando teve, na década de 80, o auge do aparecimento desses fenômenos, é, é, se fez lá, uma, 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 divulgação de que, é, eles foram lá e disseram, não é, não é a gente que faz e tal. É, isso também pode ser uma ação de contra-inteligência, né, eu acho que é muito provável para poder despistar a atenção. Mas, existem também, é, é, agroglifos, é, digamos assim, falsos, né, isso aí é algo que, é algo que existe e já foi descoberto, alguns grupos, existem alguns grupos que se dedicam aí a esse, a esse, a essa tarefa, é, na minha opinião árdua, né, quem conhece o fenômeno, quem já esteve lá, sabe, é, de que dimensões nós estamos falando sobre esse fenômeno, mas, é, mas eu acho que, misturado, aí, é, tem uma fração verdadeira, tem uma fração inexplicável, né, e é, justamente, essa fração que a gente busca tentar entender desse processo. O fenômeno, a gente não consegue entender ele só para, simplesmente, pelo fato de ir lá, ver a figura, ver o tamanho da figura, ver como as plantas estão dobradas, né, o fenômeno, ele não vai só até aí, não tem como descobrir se o fenômeno é verdadeiro ou não só por esse tipo de análise. É necessário analisar todo um contexto do entorno do local, dias antes ou dias depois, depoimentos do próprio produtor ou de pessoas que moram próximos, né, isso tudo ajuda a criar, a criar aí uma, 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 uma interpretação para a gente poder chegar e se aproximar o mais possível de uma explicação do porquê do fenômeno. É, deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Pergunta, Ricardo Baga. É, já está cheio de perguntas. Ah, é. Aqui, qual o maior crop já registrado? Bom, é, Ricardo, o maior crop já registrado, cara, é uma, é um, é um que ocorreu próximo de Stone Range, ele tem um nome, eu sou muito ruim de memória, então, ele tem um nome, e foi um conjunto de mais de 150 círculos, mais de 150 círculos, se eu não estiver enganado, 150, perde 200 círculos, em termos de dimensão de lavoura, ele tinha, assim, como que de diâmetro, assim, aproximadamente uns 400 metros de diâmetro, que é gigantesco, né, de uma lavoura gigantesca. Esse é o que me vem na cabeça, assim, que eu lembro, e eu lembro dele porque eu lembro que eu li, eu li a localização dele, ficava próximo de Stone Range, então, assim, é, muito grande, muito grande, vários círculos de, é, vários tamanhos que no final formavam uma espécie de estrela, uma espécie de estrela, né, só com círculos, né, eles iam, eles eram maiores no centro e iam diminuindo para as pontas da estrela. Esse é o maior, mas eu estava olhando, fazendo uma revisão dos que apareceram esse ano, na Inglaterra, o maior que apareceu esse ano na Inglaterra, eu fiz uma avaliação gráfica na escala, porque, como ocorre numa lavoura de trigo, e a lavoura de trigo possui as marcas do trator, do, no caso, que seria do pulverizador, né, que a lavoura precisa ser pulverizada, é necessário aplicar inseticidas, fundicidas, ou seja, produtos químicos para poder, é, 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 proteger a lavoura. Então, é, é, e essas máquinas, elas possuem, é, 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 uma distância entre eixo que é, que é padrão, né, é, é, é uma distância padrão, ou seja, a máquina, quem, o produtor que comprar aqui do Brasil, ele comprar uma máquina dessa lá na Inglaterra, ele vai ter uma máquina que vai ter as dimensões mais ou menos padrão, né. Então, de acordo, de acordo com esse cálculo, ele tinha ali 110 por, 110 por 110 metros, ou seja, de uma ponta a outra, né, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste. Isso dá praticamente um campo de futebol, dá praticamente um hectare de área aonde foi feito, foi impresso, foi feito a figura, né, a área de abrangência da figura. O que é uma área, é uma área gigantesca, é uma área gigantesca, por quê? O de Prudentópolis, para vocês terem uma ideia, ele tinha aproximadamente 3 mil metros quadrados, então ele tinha 30% dessa área, desse maior círculo, dessa maior figura encontrada aí, esse ano lá na Inglaterra, o que é uma coisa, é, é, realmente colossal, né. E é justamente em cima desses dados, é, que a gente deve pensar, a gente deve raciocinar, que tipo de esforço e que tipo de equipamentos e quantas pessoas seriam necessárias para você fazer uma figura dessa na calada da noite, né. E a velocidade que você tem que fazer isso também influencia, porque se você está fazendo isso de forma clandestina, você não pode ser pego, né. E você, e se você for pego e o produtor quiser, ele pode acionar a polícia, porque isso é depredação de patrimônio privado, né. Então, é, é, essas situações é que a gente deve pensar e a gente deve levar em conta para poder realmente tentar ver se é possível uma ou duas pessoas, né, e quanto mais aumenta o número de pessoas, aumenta o risco de ser pego, aumenta o risco de se deixar marcas extras, né, ou coisas extras, aumenta aí o risco de, o risco de essas pessoas até que estão junto ali, de repente, não conseguir guardar segredo, né, também isso deve ser levado em conta. Então, eu acho, eu acho, eu acho isso importante. É, Ricardo Braga, o Ricardo está perguntador. O Ricardo está escrevendo um livro, tu quer que eu leia para ti? Um livro, só de perguntas e respostas. Olha lá, qual o crop mais antigo registrado aqui no Brasil? Bom, Ricardo, o mais antigo que eu lembro, assim, em termos de, que ganhou a mídia ocorreu em Ipoaçu, começou em 2008, é o que eu tenho registrado. Mas, assim, eu vou dizer para você que essa minha resposta talvez não seja tão completa. É possível que tenha ocorrido outros, mas não na cultura do trigo, entendeu? Possam ter ocorrido outros em outros tipos de cultura, em outras situações que talvez tenha passado batido, tenha, enfim, não sido registrado e tal. Mas, assim, falando de crop, falando de agroglifo, em que ocorreu a autenticação pelo pessoal da revista UFO, pela pessoa do GVAER, foi quando começou ali em Ipoaçu, né? Isso foi em 2008, foi o primeiro. E de lá, e de lá para cá, são no mínimo nove anos, porque ano passado ocorreu também. E aí, esse ano, desculpa, são oito anos, aí esse ano, se ocorrer, vai ser o nono, né? Então, se ocorrer, vai ser o nono. Então, no mínimo, oito anos aí vem, vem, vem ocorrendo. Toda essa, desculpa te interromper, mas existe alguma, alguma preferência, assim, entre trigo, soja, ou qualquer outra cultura? Existe algum que seja mais comum, mais incidente? Dessas pequenas aí? Jaquita, o que acontece é o seguinte, quando a gente olha dentro de uma perspectiva de tempo, de tempo, a gente chega à conclusão que o trigo é uma cultura de maior preferência pela ocorrência desse fenômeno, certo? Seja ele sendo extraterrestre, ou seja ele sendo humano, né? Ou o ET, ou se for um homem que faz, prefere ir fazendo trigo, enfim. Mas, assim, existem outras culturas, e, tipo, esse padrão a gente visualiza melhor na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra ele tem ocorrido em temporadas, né? Então, a temporada, ela tem começado, geralmente, em abril, e em abril, quando começa lá, começa na cultura da canola, né? A cultura da canola, ela é uma cultura, obviamente, completamente diferente do trigo, em todos os aspectos, tanto de estrutura de planta, quanto, enfim, do objetivo da colheita, no caso da canola. A canola, ela é plantada para poder extrair o óleo do grão, né? Então, é uma oleaginosa. O trigo já é um cereal, ele é plantado para se colher, para se fazer farinha, ou para pão, ou para se fazer cerveja, ou para se fazer bolacha. Cada tipo de produto tem uma variedade específica de trigo para se fazer. Então, começa na canola. Então, ocorre aí, mês de abril, até começo de maio, ocorre na canola. Quando entra em maio, por exemplo, as lavouras de trigo lá, começam a entrar num ponto de crescimento da planta, em que a ocorrência é maior, em que começa a ocorrer, e a ocorrência é maior. Que é justamente a planta verde em início de frutificação, início ou metade de frutificação. Então, quando começa no trigo, lá, não ocorre mais em canola. Mas, tipo assim, não ocorre mais em canola, porque nessa fase que começa no trigo, a canola lá já floresceu. Ela não está mais com as flores amarelas, características de uma lavoura de canola, que é muito bonito, né? São pequenas flores amarelas, né? Que saem em cada galhinho da planta, sai uma flor. Então, assim, fica um aspecto visual muito, muito bonito e atrativo. Que atrai, isso atrai o teu olhar. Você fica ali tentando entender, enfim. Porque realmente é muito bonito. Então, pode ter uma ligação, assim, por exemplo, nessa questão da fase. Pô, em canola acontece no florescimento. Em trigo também acontece a partir do florescimento. Indo até a colheita, né? Em canola não acontece tão tarde depois do florescimento. Ocorre só quando a lavoura está florescida. Então, isso chama mais atenção por esse aspecto. E na Inglaterra, a partir de maio, você tem daí, nas áreas que possuem trigo ou cevada, áreas extensas para se fazer isso. Mas, assim, já foram detectados em milho. Já foi visto também na cultura da soja. E na cultura da soja, eu tenho registro, particularmente na Argentina, tem ocorrido na cultura da soja. E o aspecto é completamente diferente. Completamente diferente. Na cultura da soja, por exemplo, não há tombamento de plantas. Há queima de plantas. Há queima de plantas. Como assim, queima de plantas? Queima. A planta fica queimada. Ah, quando acontece o desenho, ela se queima. O desenho ocorre na lavoura e o desenho, dentro ali do local, as plantas estão queimadas, estão amareladas, estão, entendeu? Ocorre algum tipo de alteração. Isso aí eu digo para você, eu digo para você porque eu tive a oportunidade de ver a palestra de uma pesquisadora na Argentina, que acompanha esse fenômeno lá. E acompanhou duas vezes, duas vezes esse evento em soja. E lá em soja, e quando ocorre em soja, lá pelo menos as figuras que ela mostrou não são de tanta complexidade como as que ocorrem em trigo. São muito mais simples. São só círculos, ou são só triângulos, ou são só, enfim, uma sequência de círculos, sem diferença de tamanho, do mesmo tamanho, não há uma complexidade envolvida. Então, eu como engenheiro agrônomo, na hora eu pensei, se é queimado, não, espera aí, então alguém faz isso aí, porque você pode pensar na aplicação de um herbicida, aplicado ali naquela região, você traça uma figura aí, com uma mochila, né, que é um pulverizador, que você acopla nas costas e coloca o veneno, aplica, enfim, faz o desenho, em questão ali de algumas horas, existe um produto herbicida que provoca essa queimação, né, ou essa desidratação na planta em algumas horas, e no outro dia de manhã a figura está pronta. Bom, isso seria plausível se, conforme os dados da pesquisadora, no meio dessas figuras, no meio desses círculos em soja, todas as plantas que não são de soja estivessem verdes, né, ou estivessem vivas ainda, né, ou seja, só queima as plantas de soja, entendeu? Então, assim, se as plantas, que geralmente são plantas daninhas, ou são plantas que são do cultivo anterior e que acabaram crescendo ali no meio, se elas não sofrem esse processo de queima, então a gente não pode dizer que foi um produto aplicado, porque se fosse um produto, iria fazer, iria pegar todo tipo de planta, enfim, qualquer tipo de planta que tivesse ali no meio, né. Ah, mas não tem aí um herbicida seletivo, não. Os herbicidas que são seletivos, eles são seletivos à planta-alvo, que é a soja. Então, eles matam todas as outras plantas, menos a planta-alvo, que é a soja. E numa figura, nas figuras que aparecem aí na Argentina em soja, prejudicam, ou seja, prejudicam ou atacam somente a planta de soja, somente, né, o que é algo misterioso, misterioso, infelizmente, não tem explicação, né, não há, não há, assim, como explicar, né. Mais perguntas. Mais perguntas, é. Estou olhando aqui. A Marina Sandrini pergunta se a Inglaterra é o país que mais aparece agroglifos. É, é, é. Muito bem. Próxima. Aí, se ela perguntar, por exemplo, se ela esqueceu de perguntar por quê, aí eu vou dizer para ela, Marina, eu não sei. Eu não sei, quer dizer, existem várias teorias, várias teorias que envolvem desde a questão de estruturas arqueológicas, existe uma teoria também da questão geológica do local. Por que da questão geológica do local? Porque, assim, ó, ali onde aparece, tem aparecidas figuras ali na Inglaterra, aquele tipo de solo, numa grande região, ou na maior parte da região que abrange o aparecimento das figuras, são solos cujo lençol freático ele varia muito, ele chega muito próximo da superfície e ele também baixa muito abaixo da superfície. O que é o lençol freático? O lençol freático é justamente um manto, um fluxo de água natural no solo, são como rios subterrâneos, só que dentro do solo. Alguns possuem galerias, mas são poucos, a maioria, esse rio corre dentro dos poros do solo, o solo é poroso, né? E algumas vezes, quando ocorre na rocha, ocorre dentro de galerias, dentro da rocha. Bom, isso ocorre por quê? Porque ali naquela região existe uma camada de rocha calcária. Então, sabe-se que ali há um manto de rocha calcária e que isso também favorece essa maior porosidade do solo, favorece essa questão desse lençol freático. Então, assim, quem especulou sobre essa teoria diz assim, não, isso vem ocorrendo ali porque o local é propício, porque tem a questão da água e a água, de certa forma, ela é um solvente universal e a água tem propriedades magnéticas disso, aquilo, absorve isso, aquilo, ou seja, a gente entra num tema, assim, que pode se estender muito em relação às explicações, né? Agora, isso é interessante porque é o seguinte, em Prudentópolis, por exemplo, é uma região de muitas cachoeiras, também. É conhecida, é uma região conhecida aqui no Paraná por ser uma região que comporta uma grande densidade de cachoeiras ao redor e, obviamente, cachoeira tem a ver com água, então, essa questão da água, ela também, ela também pode ser uma... Pode estar diretamente ligada, né? Pode estar, pode estar, entendeu? Ah, por que que não acontece em Guarapuava? Por que que não acontece em, sei lá, em Porto Alegre, por exemplo? Não sei. Pode ser que essa questão da água também tenha envolvida, só água subterrânea ou só água de cachoeira, não sei, alguma propriedade. Enfim, se a gente for especular, eles não estão... Hoje aqui... Não, eu ia dizer, os agroglifos, eles não são criados a ermo, né? Assim, a esmo, quer dizer... Não, eles têm um local que é, vamos dizer, estudado, seja lá quem faz, é estudado, porque é um lugar que tem as suas características de solo, de plantação... Justo, eu estou... Latitude também? Altitude? Justo. Eu estou 100% convencido disso, que o local é escolhido, né? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, a questão da latitude, da latitude, da longitude, se ocorre mais em trigo, a gente por aí já define um local ideal, porque a cultura do trigo, ela tem uma latitude, uma longitude ideal para se cultivar ela, né? Então, por exemplo, você não vai ter uma lavoura de trigo de mil hectares lá no sertão da Bahia, por exemplo. É muito quente lá, ou seja, a cultura, a própria, a própria, a própria genética da planta, ela não está preparada para suportar essa questão, essa diferença de latitude tão grande, né? Então, assim, já há um limite devido a essa questão característica do cultivo. Agora, não é sempre em trigo que aparece, aparece em outros cultivos, o que leva o fenômeno também para outras latitudes e outras longitudes, né? Não com tanta frequência como ocorre em trigo. Douglas, deixa eu te perguntar, se eu me esqueça, porque eu sou esquecida, o pessoal já me conhece, a pessoa esquece. Mas, em relação a esses crop circles da Inglaterra, surgiram alguns novos agora no início de agosto, né? Certo. Segundo as publicações do próprio Gelaela, inclusive. Certo. Elas já foram, algumas foram refutadas, outras não, foram já testadas como verídicas, vamos dizer assim, ou ainda não se tem nenhuma conclusão a esse respeito? E se existe alguma mensagem, alguém por acaso já decifrou alguma forma de mensagem? Porque tem umas que parecem mensagens, né? Tem uns agrogrifos que parecem mensagens. Sim, sim. Na realidade, assim, Jaquita, deixa eu te falar, sobre essas que estão, que estão ocorrendo aí na Inglaterra, ou que já, ou que já ocorreram, né? Só um instantinho que eu vou fechar a porta aqui, só um instantinho. Pessoal, aproveitando aí, vou dar uma boa noite, pessoal que chegou depois, Márcia Camargo, Cation, querida, chegou, Jorge Roberto Oliveira, boa noite, Francisco, já falei, Rodrigo Cristian Gattaroli, Quintas, boa noite, quem mais chegou, Dino César Manzuti, a honra estar entre nós, quem também apareceu, por aqui foi o nosso querido João Marcelo, boa noite, nosso... Como eu costumo dizer aqui, pronto, Douglas voltou, siga Douglas. Já voltou. Então, então, assim, não existe assim, Jaquita, uma metodologia estabelecida para dizer se um crop circle é verdadeiro ou falso. O que pode comprovar, ou seja, o que se estuda quando você chega na figura para comprovar se um crop circle é verdadeiro ou falso, são indícios. quais são esses indícios? Indícios de caminhamento desordenado dentro da lavoura, amassamento de plantas que não façam partes, que não façam parte da figura em si, só que isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque o crop circle é quase que um evento social, vamos dizer assim. Por que é um... de uma figura automaticamente quem mora na cidade, nos entornos, que tem curiosidade, vai para lá? Que foi o que justamente o que aconteceu no de Prudentópolis ano passado. Então, existe vídeos no YouTube de pessoas que filmaram, que foram de moto para lá, mas assim, com o céu ainda nas primeiras auroras do dia. Você entendeu? Foram as primeiras pessoas que chegaram. Então, a pessoa vai lá, como a pessoa, ela vê, é um fenômeno, fica curioso e tal, entra de moto lá, geralmente, o ano passado, eles obviamente usaram os trilhos do trator para ter acesso, mas adentra na figura com a moto. Então, no vídeo está lá, o cara andando de moto lá e tirando foto e mostrando e tentando entender. Bom, quando chega um ufólogo no local, ou alguém especialista, ou alguém que vai fazer um estudo, ele já tem que lidar com essa situação de que há não poucas horas da chegada dele, antes, algumas pessoas estiveram ali. Então, isso, de certa forma, pode mascarar, isso pode mascarar, isso pode, enfim, confundir. Mas aí, o que a gente faz? A gente joga fora o negócio? Contamina a cena, né? Contamina a cena do crime. Não, mas aí eu te pergunto, a gente joga fora? Então, vamos todo mundo embora, porque já entraram aqui e a gente não tem como saber se é falso ou verdadeiro. Não, a gente continua o processo. De alguma forma, o que fica traz evidências que foi justamente algumas dessas evidências que foi justamente isso que no trabalho do ano passado foi descoberto, foi estudado por equipes multidisciplinares e independentes entre si, né? O pessoal da UFO, eu e mais o Alcides Cones com a questão eletromagnética, com os estudos das avaliações eletromagnéticas que ele conseguiu encontrar lá. Então, nesses da Inglaterra, por exemplo, o Gilberto esteve lá com a equipe da UFO, enfim, visitaram três, né? Três, três figuras que apareceram. Então, assim, a princípio, a gente, a gente, a gente leva em consideração que isso vem ocorrendo há muito tempo lá, sempre vem ocorrendo e o tamanho da figura e a complexidade, a princípio, a gente julga que seja uma figura autêntica, né? O que é uma figura autêntica? Uma figura autêntica, a gente tem que pensar que ela não foi feita por alguém como a gente, né? Tipo, um humano, um terráqueo, vamos dizer assim, pode ter sido feito por extraterrestre? Pode. Pode ter sido feito por algum outro tipo por uma sonda ou por um equipamento que não pertença à nossa civilização, que não seja a gente que tenha feito? Pode. Então, isso é esse esse é justamente o ponto da questão em que a gente tenta responder com essas avaliações, com essas avaliações da planta, enfim, da planta e do tombamento. Por exemplo, em relação ao tombamento, quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu tinha a certeza que todo o cropcirco verdadeiro iria apresentar curvaturas no caule, ou seja, o caule ele iria para o chão, ele iria ficar no sentido horizontal, rente ao chão, por um processo que curvasse o talo, curvasse o talo e essa planta ficaria curvada. Só que quando você lê os trabalhos de tudo que já foi feito e pesquisado sobre os cropcircos, de pessoas antes da gente que pesquisaram e que até alguns publicaram em revistas científicas sobre o fenômeno e sobre essas características do fenômeno, a gente chega à conclusão, por exemplo, que eles falam nesses trabalhos que a curvatura do caule ela é comum em uma quantidade de 1% das plantas, 1% das plantas. Bom, mas o que é 1% das plantas? Bom, numa lavoura de trigo 1% significa assim, na lavoura de Prudentópolis tinha aproximadamente 95 a 100 plantas a cada metro linear. Se eu tenho 1% das plantas que podem apresentar essa situação extremamente extraordinária, não explicada pela agronomia, não explicada porque a curvatura de um talo nessa altura da fase da lavoura ela é impossível de forma natural. Se você quiser fazer com que a planta se curve, você vai quebrar o talo porque o talo é muito fino. Significa você encontrar uma planta em 100, uma planta em 100. Uma planta em 100. Então, isso torna, isso transforma a coisa também como que meio que uma agulha no palheiro, entendeu? Porque são 100 plantas e um metro linear, mas numa lavoura de trigo é uma contagem considerável, né? E a visão, o enxergar isso também torna um pouco difícil porque todas as plantas são iguais, tanto em coloração quanto em posição uma atrás da outra, né? Então, isso é complicado, não é fácil. Não é muito fácil, né? Fazer essa autenticação. Mas, assim, há muitas outras características que autenticam um próprio círculo como realmente, vamos dizer assim, verdadeiro como sendo feito por algo extraordinário. Uma delas é a proporção da figura, a proporção da figura e a complexidade da figura, né? A complexidade da figura também, ela também é um meio de autenticar, né? Ok. uma pergunta aqui do Dino Café. O que acham da mensagem de Arecibo? Bom, a mensagem de Arecibo, Dino, eu vou dizer para você, ela é uma mensagem interessante. Eu, assim, eu particularmente, assim, de forma particular, eu acredito que seja uma mensagem verdadeira, certo? Eu acredito que seja uma mensagem verdadeira. A luz Pringle, né? Que, vamos dizer assim, nessa época detinha, assim, a capacidade de ir lá nos locais e tinha helicóptero disponível, porque nessa época que apareceu de Arecibo, os drones ainda, pelo menos, não a nível civil, existiam, né? Ela tirou fotos, enfim, acabou investigando e tirou fotos e realmente constatou, assim, sendo um crop verdadeiro, né? Eu acho que é uma mensagem interessante, é um crop interessante, fica também a dúvida, né? Porque Arecibo ocorreu há mais de 15 anos atrás, então, assim, fica a dúvida, poxa, mas por que que nessa época aí teve essa mensagem tão explícita e os crops de agora, eles não têm, assim, uma mensagem tão explícita e tal? Não sei te responder, talvez, porque tem essa ligação com a mensagem, né, que Carl Sagan enviou aí, enfim, para um ponto do espaço e daí a mensagem de Arecibo veio como veio como resposta aproximadamente 10 anos depois, né, que ocorreu aí cerca de 73 e cerca de 2003, acredito, tenha havido essa resposta. Então, assim, eu acho que é algo pertinente, algo interessante e é uma das provas, é uma das poucas provas, né, na realidade, de que é onde ocorreu uma comunicação bidirecional, né, e dentro de uma distância temporal, né, porque existe uma distância de tempo ali entre a mensagem que a gente enviou para eles, dizendo como a gente era, nosso DNA e tal, e tal, e tal, e a mensagem que foi recebida, né, então, eu acho que por essa ótica aí, eu acho que dá para botar fé nesse crop aí de Arecibo, né. Ah, olha, nós vamos ficar aqui umas três horas só respondendo pergunta aqui, né. tô louco. Não, não, não. Deixa eu ver se tem aqui outra pergunta do Ricardo. O que as pessoas do local do crop aqui no Brasil pensam a respeito do fenômeno? Eu acho que ele se refere às pessoas que moram no local, né, nas fazendas que aconteceram. No local, olha, Ricardo, essa é do Ricardo Braga essa pergunta, né? Sim, mais uma. Ricardo, Ricardo, é o seguinte, eu acho que você já deve ter visto o documentário Círculos, né, Círculos, né, que passou, passou no passado no History, eu acho que em novembro, novembro, dezembro, esse documentário ele é muito bom porque ele registra justamente a reação das pessoas locais, entendeu? Dos habitantes locais. Quem tiver um pouquinho mais de atenção, quem vê novamente esse documentário com um pouquinho mais de atenção vai ver uma correlação, ou seja, de algumas pessoas não com o aparecimento do círculo em si, mas com o fato de estar ocorrendo e essa pessoa estar envolvida com essa ocorrência, ou seja, aguardar a ocorrência, esperar a ocorrência um ano após ano, um ano após ano, isso é explícito ali no documentário, a gente vê também a reação de produtores que não acreditam, de produtores que acham que é alguém que faz, enfim, a gente vê todo tipo de reação, mas assim, eu particularmente do ano passado eu eu conversei com o proprietário do que ocorreu no ano anterior, em 2015, que é o Tito Santini e foi uma conversa muito, muito boa porque eu consegui colher informações muito interessantes que mostram e que mostraram para mim e foi a partir dessa conversa que eu também tenho definido hoje que o estudo do agroglifo ele não pode se resumir somente ir lá e tirar foto e medir e o diâmetro e fazer análise solo e ver e tal ele precisa englobar toda uma questão psicológica do entorno das pessoas de quem viu de quem não viu de quem está perto enfim e essa conversa com o Tito me proporcionou ter esse entendimento de que realmente o fenômeno ele é algo que ocorre em conjunto na comunidade na comunidade mexendo causando algum tipo de situação psicológica na comunidade eu acho que isso ficou muito claro nessa conversa e isso só torna o que? Isso só torna o fenômeno mais complexo porque você agrega mais áreas do conhecimento para poder entender o todo quando a gente apresenta dados sobre a questão do solo das plantas a questão das dobras a questão da emissão de radiação eletromagnética a gente está apresentando dados só de uma parte que não explica um fenômeno de forma alguma o fenômeno tem que ser entendido como um todo é preciso ainda as questões psicológicas que estejam envolvidas para a gente poder entender realmente o que faz aquilo como que se faz aquilo entendeu e mesmo mesmo voltando a falar no de Ipoaçu e no documentário a gente vê pessoas que relatam aparecimento de luzes antes do fato acontecido ou depois do fato acontecido e bem no final do documentário por isso que é preciso prestar atenção no final do documentário já nos créditos o produtor do documentário relata que durante a gravação ela os equipamentos a bateria dos equipamentos descarregava muito rápido ou quando eles iam fazer a gravação a bateria o cara ia trocar a bateria a bateria já estava descarregada entendeu então isso também é algo importante se levar de em conta se é uma pessoa que está falando muito bem a outra perguntinha aqui quer tomar uma água Douglas? deve estar cansado de falar não, pode ser estou só aqui regulando o horário aqui mais 15 minutinhos certo é infelizmente o pessoal tem bastante pergunta aqui para o Douglas mas ele não vai conseguir respondê-las todas hoje então a gente está aqui meio que sorteando um pouquinho para cada um para não ficar muito muito igual então desculpa então vamos tentar responder na medida do possível Douglas uma pergunta que eu vi aqui deixa eu ver da Ludmilla ela pergunta se existe alguma relação entre a abdução e os crops ou seja quer dizer não eu fiz errada a pergunta ela pergunta se houve abduções quando ocorreram os crops olha Ludmilla eu desconheço relatos dessa questão sabe eu desconheço relatos de que sobre o aparecimento do crop circle está conectado com alguma abdução que tenha ocorrido durante antes ou depois eu particularmente desconheço existe eu acho que não veio a lume não veio aí na imprensa e os próprios estudos dentro da ufologia não registraram mas eu não acredito muito que o evento o fenômeno crop circle seja um fenômeno ostensivo ou se transforme num fenômeno ostensivo como como as como as abduções eu acho que o objetivo dos agroglifos são outros são outros a gente precisa ainda descobrir né existem especulações sobre o objetivo né por que que aparece mas eu acho que a abdução ela não está ela não ela não está nessa 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 questão deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui tem bastante né deixa eu escolher aqui vamos sortear não tem alguns comentários aqui também se tu tiver alguma que esteja lendo aí o Douglas pode eu vou responder mais uma do Ricardo aqui o Ricardo é perguntador cara perguntador ele é curioso carioca mesmo pergunta e tal olha aqui ó ele já me xingou quando pulando as perguntas dele olha aqui ó sabe dizer se existe algum acompanhamento dos estudos dos crops por parte das forças armadas não Ricardo forças armadas infelizmente eu não tenho conhecimento que um militar ou alguma junta militar tenha ido nesses crop circles estudar ou pesquisar na Inglaterra na Inglaterra também não eu andei olhando uns vídeos aí que uns helicópteres do da força aérea britânica sobrevoou alguns e tal mas não sei se é verdade também não sei se esses vídeos não fazem parte aí dos vídeos alarmistas né de querer criar alguma coisa mas assim eu não tenho nenhum conhecimento eu acho que em relação a isso as forças armadas não não tomam parte né é é interessante né que eles não 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 se apoderem disso também né sim 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 interessante interessante isso é essa questão dos crop é é Jaquita eu acho que ela mais ou menos leva em conta o que a gente estava conversando antes em off ali sobre o caso do Arthur Berletti né eu acho que como há ou seja desde a década de 80 e 90 há também essa questão é fake né dos dos crops que são feitos por grupos por pessoas que querem se divertir sei lá é querem aparecer né eu acho que de certa forma o o a maior parte do pessoal acredita que isso é broma né acredita que ou seja julgam os que realmente tem alguma coisa a ver é é em relação com algo inexplicável julgam por esses que são que são falsos entendeu então eu acho que o que acontece com os próprios círculos hoje é justamente isso então você não vê cientistas estudando pelo menos ninguém de universidades com exceção do professor Fernando da Universidade de São Carlos mas assim é certo que é certo que o Fernando ele está ele ele esteve no projeto como como alguém responsável por formar conhecimento como pessoa dele mesmo né não que a instituição estava ligada com apoiando ele não não isso aí não ocorreu a verdade é essa né isso aí não ocorreu mas assim mas ele 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 como instituição pessoal como doutor como professor de universidade e também comprometido com a verdade se predispôs a poder empreender essas avaliações agora o que existe o que existe mais é a os que são contra né os que são contra ou seja os que são contra o pessoal da academia que é contra o pessoal enfim que tem alguma participação algum tipo de associação alguma coisa científica que são contra e que dizem que são contra e muitas vezes querem colocar quem foi lá estudar contra a parede e dizer não eu acho que você está errado ou seja ele acha que a pessoa está errada mas ele também não apresenta nenhum contra argumento com dados para poder suplantar aqueles dados que foram encontrados né então assim gente contra tem bastante gente a favor são poucos né para variar né para variar para variar qual foi a cidade mesmo que tu chegou aí verificar algum crop circle pessoalmente chegou aí a campo né foi ano passado foi na cidade de Prudentópolis a cidade de Prudentópolis o Ricardo perguntou antes foi na cidade de Prudentópolis no Paraná ela fica aproximadamente 200 km de Curitiba eu moro aqui em Foz do Iguaçu eu estou a 400 km dessa cidade portanto mais distante o Jevaiá está mais próximo mas eles vinham ocorrendo em Ipoaçu antes né em Santa Catarina é daqui também de Ipoaçu eu estou uns 400 km aproximadamente em Santa Catarina né aí é claro o pessoal começa a especular né pô mas aparecer justamente na cidade próximo onde o Jevaiá mora e não sei o que isso aí é bola isso aí é coisa sabe então assim eu 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 a gente a gente a gente também de repente seria a explicação mais fácil né mas para quem esteve no local e avaliou toda a situação do entorno toda a questão envolvida em relação a figura o amassamento das plantas e também a questão do solo essa hipótese ela fica cada vez mais vamos dizer assim longe ela fica se distanciando se distanciando porque para uma pessoa fazer aquilo e imprimir as características que a gente encontrou essa pessoa tem que realmente tem que estar desempregada e realmente não fazer nada e ter dinheiro para fazer porque não sei é difícil vamos dizer assim eu não quero dizer impossível né mas ele está vamos dizer 99.999% da impossibilidade de você conseguir imprimir um campo que irradie que que irradie frequências frequências de ondas eletromagnéticas flutuantes abruptas né que foi que foi uma das coisas que Alcides Corres encontrou dentro da figura né ou seja flutuações muito abruptas né então partindo dessa informação esse ano esse ano há um projeto de ocorrendo novamente lá em Prudentópolis né ou ocorrendo em outro lugar não seja em Prudentópolis há um projeto aí de se fazer uma pesquisa uma investigação muito mais profunda esse ano a gente conseguiu eu mais o Valencio que é perito da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu e mais um colega meu que também é engenheiro agrônomo que tem uma empresa de agricultura de precisão a gente a gente a gente conseguiu um equipamento que lê essas frequências ele lê classifica e vai dizer pra gente que tipo de frequência é se é só uma frequência de antena de celular se é só uma frequência de GPS se é só uma frequência de rádio se é uma frequência natural de algum outro lugar porque essas frequências conhecidas elas possuem marcas elas possuem intervalos definidos então se o aparelho mostrar algum tipo de frequência fora desses intervalos definidos e conhecidos né é porque de certa forma há alguma coisa extraordinária digamos assim ocorrendo ali no local né então esse aviso do Alcides pra nós de que ocorrem essas flutuações levou obviamente a gente a agora buscar um equipamento mais preciso pra poder saber se o que está causando essas flutuações é seja uma frequência não natural seja uma frequência que não não natural e não humana né uma frequência da atividade humana né em relação a isso então realmente eu acho que pra esse ano se ocorrer se ocorrer em qualquer outro lugar se ocorrer os dados vão ser dados muito mais muito mais precisos né muito mais com muito mais precisão e com muito mais objetividade né eu acho que esse é o é o é a palavra correta duas perguntinhas finais que já estamos chegando perto de uma hora eu sei que tu tem horário aí não quero abusar da sua boa vontade uma pergunta assim já que tu esteve no em campo né vendo o agrogrife eu não sei se eu não lembro de ter lido pode ser que eu tenha me passado mas eu particularmente não sei existe alguma algum cheiro alguma coisa assim diferente no ar alguma coisa indetectável assim que seja por questão de cheiro mesmo né não 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 existe nenhum cheiro né não existe nada assim nada assim extraordinário que que pelo menos comigo né que me impactou organicamente quando eu passei por esse processo de lá ou seja não existe mas existem relatos nos crops da inglaterra e alguns dos estados unidos também existem relatos da pessoa sentir um gosto metálico na boca um gosto metálico na boca quando entrou dentro do copo círculo depois que saiu esse gosto metálico na boca é característico de radiação de contaminação por radiação e radiação forte para você chegar nesse ponto de sentir um gosto metálico na boca é porque o que está porque você está muito próximo de uma fonte de radiação forte mas assim as pessoas que mesmo que sentiram esse gosto metálico na boca essas pessoas elas não sofreram nada depois elas não ficaram doentes elas morreram não deu efeito colateral não deu não deu simplesmente quando estava dentro do agroglifo então assim mas esse eu só posso falar por esse de prudentópolis eu não posso falar pelos de poassum porque eu não fui lá não eu não posso falar mas esse de prudentópolis eu particularmente não 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 observei nada nada extraordinário organicamente que pudesse ter algum impacto orgânico agora é o seguinte mentalmente mentalmente por parte da minha pessoa eu acho de outras pessoas também vá vá ocorrer isso ocorre você fica no estado de perplexidade entendeu tentando entender como é possível por causa das dimensões da figura certo e outra coisa sim outra coisa a escultura né quase uma escultura né justamente 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 esse é o efeito ou seja a harmonia com que ocorre o tombamento dessas plantas e como elas ficam no chão em algumas partes tombadas em forma de redemoinho entendeu então essa 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 questão para quem para quem entra lá e e tem um olhar mais crítico é uma é uma questão realmente que faz faz a gente refletir então a gente fica num estado de perplexidade agora quem não acredita quem acha que aquilo é feito com um pedaço de pau corda amarrada no pescoço entendeu que já tem isso definido não vai sentir nada nem isso entendeu porque a pessoa já está com aquilo definido na cabeça é óbvio que ela não vai se ater aos detalhes entendeu se ater às situações que vão mostrar que aquilo ali é algo é algo que possa ter algo de extraordinário dentro daquele processo então mentalmente para quem realmente vai com um olhar mais crítico é realmente fica mais letárgico fica mais pensativo e tenta encaixar da possibilidade de fazer aquilo né organicamente nada organicamente eles são perfeitos né os desenhos são perfeitos e o trigo amassado ali deitado também fica perfeito faz também um redemoinho muito bonito diga-se de passagem sim e a última pergunta aqui para não te prender mais vou sortear aqui a pergunta do João que eu não fiz anterior João Marcelo pergunta na sua opinião poderia ser uma inteligência querendo criar um mito um fenômeno sociológico como é que é o nome do rapaz que fez a pergunta João Marcelo João João Marcelo João sua pergunta é realmente muito muito interessante e oportuna para a gente finalizar o bate-papo porque no final de tudo de toda a questão da pesquisa e no final de enfim de todo de todo o debate sobre o tema dos agroglifos fica a gente tenta realmente a gente tenta realmente responder essa pergunta qual que é o objetivo que tipo de consequências se espera do aparecimento de um agroglifo em relação às pessoas que veem que observam as pessoas que tomam contato direta ou indiretamente em relação ao fenômeno eu vou falar para você o seguinte existe algumas especulações sobre o objetivo dos crop circles dentro dessas especulações existem realmente algumas poluições essas poluições elas ocorrem justamente com as perguntas ah os caras viajam anos luz para vir fazer desenho numa lavoura essa pergunta ela não leva a nenhum lugar ela não leva a nenhum lugar eles adoram fazer né eles adoram fazer esse comentário essa é a primeira coisa que eu comento essa pergunta essa pergunta não leva a nenhum lugar por quê? porque você porque você que está perguntando você não sabe qual que é o objetivo então esse tipo de pergunta ela não ela não tem sentido o que a gente tenta o que a gente está tentando explicar e há uma linha há várias linhas de pensamento em relação a isso eu tenho uma linha de pensamento os outros meus colegas têm outras linhas de pensamento muito provavelmente o pessoal da UF tem tem uma linha de pensamento a minha linha de pensamento ela 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 engloba também a a tese a tese espiritualista no processo tá tem gente que tem uma linha de pensamento que não engloba a tese espiritualista acredita realmente em algo muito material em algo realmente muito material que possa estar ocorrendo eu não acredito que seja 100% material esse processo dos copos círculos eu acredito que haja uma influência enfim ligadas a a dimensões extras né que possam estar envolvidas seja tanto os seres é dessa dimensão uma dimensão mais densa mas que possam estar aí também junto com seres aí de uma de uma de uma dimensão mais fluídica né que possa estar envolvido nesse processo mas eu assim na minha opinião pelo que pelos poucos dados que a gente tem eu tenho assim a impressão que de repente a figura o copo círculo seja uma espécie de analisador analisador de seres humanos como um todo não só análise orgânica física material mas análise espiritual perispiritual enfim energética né trocando em outras palavras como um todo essa é a minha opinião por quê porque assim ó a gente descobriu no de prudentópolis de que o agroglipo foi feito num lugar específico da lavoura um lugar específico da lavoura que continha uma alta quantidade de alumínio no sol que é um elemento que é um metal né um elemento químico que é um metal paramagnético ele se magnetiza quando está próximo de uma fonte magnetizante e quando essa fonte se afasta ele perde as suas propriedades magnéticas esse é um detalhe interessante o solo a área a análise de solo mostrou que ali na lavoura e a própria imagem dos drones as fotos dos drones mostram que ali é um local é um local diferente é um local diferente em relação a questão de nutrientes no solo esse é um ponto bom se aquele local ele foi escolhido para fazer a figura é porque deveria existir um objetivo de algum tipo de funcionamento de alguma coisa em relação a própria figura né outro fato que para mim para mim de forma particular gente para mim de forma particular isso não é o pensamento dos outros pesquisadores que estudaram a figura de forma de forma particular os dados encontrados pelo auxílio de cores dessas flutuações eletromagnéticas no local também um pouco me aproxima dessa tese porque como haviam flutuações na minha opinião é possível que algo estava funcionando ali a um ritmo frenético e esse algo estava funcionando e parou de funcionar depois que foi colhido o trigo e por que que eu digo isso porque o próprio Alcides voltou 30 dias depois da primeira ida lá e quando ele voltou o trigo já tinha sido colhido já não estava mais lá a figura já não era mais visível e quando ele voltou no local onde tinha figura devido as com as coordenadas geográficas do GPS ele 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 viu com com o aparelho dele nas mesmas condições de medição ele viu que não havia nenhum tipo de flutuação ou não havia as mesmas flutuações que ele tinha medido 30 dias antes ou seja alguma coisa então parou parou de funcionar parou de funcionar então assim essa é uma hipótese essa é uma hipótese como tudo na ciência as hipóteses devem ser testadas a exaustão e às vezes e às vezes é a exaustão ela pode levar anos ou gerações de pessoas estudando estudando isso acontece na física isso aconteceu com a teoria da relatividade de Einstein isso está acontecendo com a teoria das cordas então são teorias são teorias são teorias e se estuda e se e se encontra evidências de que essa teoria é a correta de que essa teoria está no caminho certo de que realmente essa teoria responde essas questões e assim como essa é uma teoria é uma linha de pensamento existem outras só que essas pessoas que tem essas outras teorias elas precisam o que? colocar a mão na massa traçar experimentos ou traçar avaliações planejamento de avaliações que possam confirmar a sua teoria ou não que é o mesmo que ocorre com a minha teoria ou seja se a gente chegar ocorrer esse ano e chegar e ver que esse padrão de alumínio no solo não está presente bom mudou a coisa então a gente precisa pegar uma outra linha de pensamento encontrar outros indícios que sejam minimamente repetitivos com o que ocorreu do ano anterior e poder chegar a uma conclusão em que linha que caminho nós vamos tomar para poder responder essas perguntas né então assim há quem acredite que os crop circles sejam mensagens eu também acredito que além dessa questão da própria avaliação possa vir junto a questão da mensagem a mensagem também ela tanto pode ser uma mensagem direta eles estão falando alguma coisa para nós tal 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 como pode ser uma mensagem sei lá um dizer uma alguma coisa relacionada com a nossa era com a nossa época alguma coisa entendeu algo mais filosófico vamos dizer assim ou possa existir uma mensagem que seja atrativa que esteja chamando a gente para a gente ir até o agroglifo entrar nele e eles enfim e essas essas ondas analisar como um todo e levar essa informação para algum lugar e e e ocorra aí uma interpretação dessas dessas informações alguma coisa desse tipo ou seja infelizmente ou felizmente por que eu digo felizmente porque as especulações elas criam perguntas e é em cima das perguntas que a gente consegue se organizar para fazer as pesquisas então essas 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 especulações criam várias várias perguntas que levam a várias várias interpretações e que podem levar a vários e vários resultados mas uma coisa certa cada época vai ter a sua explicação a não ser que chegue o dia em que nós realmente conheçamos a resposta definitiva sobre do que que causa quem é o causador desse fenômeno qual o objetivo desse fenômeno e se ele ocorre desde agora ou já há muito tempo eu acho que esse dia vai chegar e enquanto ele não chega a gente tem que fazer a nossa tarefa o nosso papel como investigadores como curiosos né para poder ir o máximo se aproximando o máximo o máximo o máximo da verdade então eu eu acredito eu acredito nessa 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 questão muito bom não tem nem palavras para agradecer a tua presença aqui nossa excelente o pessoal está adorando ali no chat olha gente desculpa tem muita pergunta não deu para responder todas mas eu acho que o Douglas quando puder ele volta né Douglas para nos prestigiar mais um pouquinho não com certeza com certeza Jaquita não dá spoiler não dá spoiler não 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 eu só queria dizer eu vou dizer para você como eu tinha comentado a gente vai a gente vai fazer um outro hangout com você e com o Ricardo também e com e com o Clécio também sobre o caso Arthur Berlete que é um caso aí do Rio Grande do Sul entendeu um caso aí do Rio Grande do Sul o caso Arthur Berlete no caso Arthur Berlete infelizmente ele não é tão comentado existe um livro escrito pelo Arthur esse livro já foi reeditado algumas vezes eu tive a oportunidade de ir em Sarandi em 2016 e falar com a filha dele a Ana Berlete conhecer a esposa dele também só que eu estava de passagem não deu para fazer muita coisa e aí e aí eu comprei esse livro dela das mãos dela com uma dedicatória da qual me orgulho muito por ter por ter por ter esse livro em casa e eu li o livro e enfim eu fico até um pouco indignado porque depois que eu li o livro eu fui buscar saber quais eram quem tinha escrito sobre o caso Arthur Berlete na ufologia no Brasil até então e eu descobri alguns artigos tanto na revista UFO como fora dela em alguns portais aí na internet que falavam sobre o caso mas infelizmente não falavam toda a verdade e também não falavam o que? não falavam o principal sobre os números sobre os dados que Arthur fala nesse livro certo? fala nesse livro então eu acho que esses artigos aí de certa forma e até preconceito aí dos próprios ufólogos aí vamos dizer assim por algumas coisas que ele relata tenham comprimido ou tenham escondido esse caso tão interessante da ufologia brasileira e tão peculiar é uma eu acho que é a abdução mais peculiar que se pode dizer em relação a isso em relação aos casos de abdução outros que existem tanto no Brasil quanto fora então é um caso muito rico muito rico e eu estou preparando um artigo agora para ser publicado mas e quando eu terminar esse estudo do artigo quem me der a oportunidade de fazer lives aí eu gostaria de comentar para poder mostrar ou pelo menos tentar recuperar um pouco de algumas desinformações que foram passadas em relação a esses em relação a esses artigos que foram publicados em relação ao caso Arthur Berletti tá bom? muito bom maravilhoso o pessoal está pedindo mais live estava até respondendo aqui no chat eles querem continuação parte 2 vocês acabaram de ter cenas dos próximos capítulos vamos marcar aí uma nova live com o Douglas assim que ele puder Douglas muito obrigado pela tua presença mesmo o pessoal curtiu eu curtia super aula a gente tem que desmistificar muita coisa mesmo isso é muito importante então é sempre que tu quiser que tu quiser divulgar alguma coisa no teu trabalho dar uma notícia bombástica ou seja lá o que for só tem na porta aí que a gente está aí é só avisar a gente abre a live na hora tá? pessoal do chat muito obrigado pela presença aí quer falar alguma coisa Douglas? não, eu gostaria de agradecer o pessoal do chat aí que realmente compareceu muitas perguntas é muito bom a gente saber que o pessoal gosta do assunto e fica sempre interagindo então queria agradecer o pessoal do chat um abraço a todo mundo muito obrigado e então eu também vou agradecer o pessoal do chat aqui o pessoal que chegou agora que chegou mais cedo que já teve que sair que não ficou enfim gente todo mundo não vou mais prender do Douglas ele tem horário muito obrigado por todos estarem aqui conosco no pleno sábado de noite gente que loucura e Rodrigo Pontes já já estaremos na live do Rodrigo chega lá pessoal hashtag vim pelo café com pimenta assim que ele abrir estaremos lá mais uma vez conversando com vocês aí e de novo Douglas brigadão aí bom fim de semana para todos para ti também Douglas e a gente se vê nos próximos capítulos tá bem? beijão pessoal boa noite a todo mundo tchau fomos